Música 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 Manager Amém. Amém. Eu vou fazer uma câmera! Eu vou fazer uma câmera. Se diz para as pessoas. Você está aqui. Tchau! Tchau! Você está bom, irmãs! Você está aqui! e aí e aí E aí E aí E aí ai que tem batuque batuqueira com a libra e ai que tem batuqueira Tá daqui Tá daqui Ei Chuma Vanez Vanez Bebe Vanez Vanez Pode ter Além De ele Desfixar Aqui Gosto Gosto